Mas agora a gente já vai ao vivo com o Alfredo Neto, porque o Alfredo já chega atualizando a gente das principais informações do setor policial. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são as informações da polícia? Você começa destacando o quê? Olá, bom dia, Ana. Ontem o setor policial chamou bastante atenção por conta tanto do homicídio que repercutiu com a morte do jovem Cauê e a prisão do... Confesso pelos disparos que vitimaram a vítima, o Jean, e também por conta de um crime de maus tratos. Mas vamos começar aí com o homicídio que foi registrado e a prisão do Jean. E é claro, esse crime chamou atenção porque pessoas jovens já nesta pendenga criminal aí indo preso, outro matando, outro jovem que poderia ter um futuro pela frente. Enfim, famílias destruídas, o índice de criminalidade aumentando, às vezes por conta de motivos banais. Ontem, após a prisão do Jean, o delegado do SIG, o doutor Ailton Pereira, conversou comigo e contou um pouco aí sobre esta ocorrência que começou com uma tentativa de homicídio. Após dez dias internado na UTI, o Cauê acabou vindo a óbito e após a confirmação do óbito, doze horas depois, a polícia já estava prendendo aí o autor dos disparos. Vamos ouvir o que o delegado doutor Ailton falou. Após uma tentativa de homicídio no dia 21, que evoluiu para óbito, assim recorrendo no crime de homicídio, o SIG, setor de investigações gerais, conseguiu colocar as mãos naquele que seria o suspeito até então. Ele, que já foi apresentado à polícia, prestou o depoimento e, é claro, o doutor Ailton, rapidamente conseguiu trazer para trás das grades esse rapaz que está aí agora em cárcere para poder responder pelo crime, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde. Então, realmente no dia 21, na madrugada de 21, nós tomamos conhecimento desse, na época, uma tentativa de homicídio que tinha ocorrido aí num salão de festa. Tanto a vítima como o autor já são conhecidos nos meios policiais. Nós passamos a diligenciar com informações obtidas no local ou de familiares. Chegamos até o autor. Várias diligências foram realizadas visando prendê-lo. A vítima permaneceu internada. Nós representamos pela prisão temporária do investigado. Foi decretada essa prisão temporária de 30 dias. E, coincidentemente, ontem, a vítima veio a falecer. Ficou internada durante esses 10 dias. Mas, na manhã de hoje, nós cumprimos o mandado de prisão contra o autor. Esse mandado de prisão por hora é prisão temporária de 30 dias. O inquérito será concluído e encaminhado à justiça. Doutor, a gente percebeu que, nesse decorrer, eu acompanhei desde a madrugada de domingo, quando a vítima Cauê foi resgatada, as versões que sempre as pessoas davam, que eram meio conflitantes. Uma hora falaram que a vítima estava em um bar, na Guanabara. Depois surgiu uma outra versão, que ele estava no clube de festa. O Haldi, no depoimento, ele falou a verdade ali do que teria acontecido? Na verdade, o que nós apuramos é que, nesse dia, ocorreu a festa. Desde o sábado, durante o dia todo, se prolongou madrugada adentro, quando ocorreu o fato. O que nós sabemos é que, durante o dia, autor e vítima já vinham se estranhando ali no recinto. E, à noite, eu acho que devido ao uso de droga ou também de bebida alcoólica, os randos se acirraram e chegou, deu no que deu. A vítima teria, o autor teria se apossado em uma arma de fogo, sem que a vítima pudesse se defender. Ele efetou esses disparos contra a vítima e fugiu imediatamente, percebendo que poderia ter represália por parte dos adversários, dos amigos da vítima. O autor fugiu, permaneceu escondido, nós diligenciamos, conseguimos, aí apertamos o cerco contra ele e conseguimos, hoje na manhã de hoje, cumprir esse mandato de prisão. O que consta mesmo é que eles já tiveram desavença lá durante o dia todo, nesse salão aí de festa, que estava sendo realizado entre um amigo deles lá. E a arma, doutor, o que ele falou para o senhor sobre a arma utilizada no crime? Ele falou que foi um revólver 38 e que essa arma, como sempre todos falam, teria sido jogada no momento em que ele fugia do local. A gente acredita que essa arma ainda possa estar guardada em algum local e nós vamos diligenciar no intuito de apreendê-la. E até familiares da vítima que conhece, tem até amizade com alguns amigos do autor, também sabendo de alguma coisa, pode até colaborar com a investigação. Sim, é importante. Toda a informação que vem ajudar nas investigações é muito bem-vinda. Doutor Ailton, parabéns ao senhor e toda a equipe do SIG, obrigado por nos ceder esse tempinho de conversa. Obrigado, nós que agradecemos. E agora fica a dúvida para a Polícia Civil. Até quando eles vão ter que se deparar com esses casos de crimes contra a vida, às vezes por motivos banais, motivos que causam perplexidade? Porque a discussão, segundo o que falaram ali para o delegado, o Raul Gil falou para o delegado em depoimento, seria motivos fúteis. Uma desavença desde quando os dois eram menores de idade, teriam cumprido penas e isso criou uma inimizade entre eles, que tiveram a infância toda como amigos e depois um relacionamento a qual a vítima estava mantendo com uma pessoa teria gerado ciúme do autor, que nesta festa teria desencadeado para este final trágico. Ana, daqui a pouco eu volto para falar sobre um crime de maus tratos, uma mulher que matou quatro gatinhos espancados a pauladas ali no bairro Carandá. Daqui a pouco todos os detalhes, Ana.